Se você joga CSGO, acompanha o canal, ou então nem precisa acompanhar o canal, mas se você manjar um pouquinho sobre o mundo das skins, você deve saber que a WP Dragon Lore é a skin de alpe mais cara do CSGO, e não é de hoje não, há muito tempo, desde quando ela foi lançada. No vídeo de hoje eu irei falar sobre o possível fim desse reinado, possível fim que já foi cogitado há mais de um ano atrás, não correu até agora, mas estamos num cenário diferente. Temos, entre aspas, uma nova AWP pra disputar com a Dragon Lore, que o preço tá subindo demais, e é sobre ela e outras skins que foram lançadas juntas na mesma data, que eu irei conversar com vocês no vídeo de hoje. CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. Nesse mês, sorteio de Butterfly Doppler e Butterfly Aquecimento de Aço pra dois usuários do cupom. Formulário na descrição. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.GG, sistema de crash, com o cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito, Então, se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 pra ganhar os 30% de bônus, e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário pra usuários do cupom no Insane.GG, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal CACHORRO1337, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo sobre o mercado. Vocês gostam muito desse tipo de vídeo e eu só peço uma coisa, deixe um like. E, né, como eu já disse aí durante o pré-roll, mas é importante dizer mais uma vez, em cn.GG, se você utiliza o cupom CACHORRO1337 ou DOG30 no site, não deixe de preencher o formulário que tá na descrição de uma M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Se você utiliza o cupom DOG no CSGO.net, também tem formulário pra duas butterflies. Butterfly Doppler e Butterfly Aquecimento de Aço. Não perca essa oportunidade. Eu só falei porque tem muita gente que pula o pré-roll, mas é importante, né, você pode terminar o mês aí com uma faca. Rapaziada, até 19 de novembro de 2019, muitos falavam sobre uma nova Dragon Lore. O que seria uma nova Dragon Lore? Uma versão nova da Dragon Lore? Uma Dragon Lore V2? Não. O termo nova Dragon Lore sempre foi utilizado para nos referirmos a uma nova AWP, muito rara, muito cara, muito bonita, que pudesse bater frente com a Dragon Lore comparando preços. Repito, a Dragon Lore é a skin de AWP mais cara do CSGO. Ela foi lançada no dia 1 de julho de 2014, faz parte da coleção da Cobblestone. E hoje, a mais barata, Factory New, que você consegue no mercado, não sai por menos de 7.900 dólares. Isso que estamos falando de uma Dragon Lore 0.067. Se você for comparar com algumas que possuem float com dois zeros depois do ponto, ou então até uma 0.01, vai muito mais cara, pode até ultrapassar os 10.000 dólares. Mas por que essa skin é tão cara? Primeiro, não existe uma caixa que você pode comprar e aí você vai lá, compra uma chave também, abre a caixa e tem a chance de dropar uma Dragon Lore. Não, até por isso não existe Dragon Lore Stat Trek. Essa skin dropou durante um período no CSGO, não dropa mais. As últimas operações que foram lançadas não tem mais drop da coleção da Cobblestone. E é uma skin fenomenal, é uma skin muito bonita, caiu no gosto do povo. Por que a Medusa não é tão cara? Sendo que ela também segue esse mesmo sistema de drop, já não dropa mais, enfim. Por que a Medusa, a galera não gosta tanto que nem a Dragon Lore. A Dragon Lore é muito simbólica. Dragon Lore e Medusa sempre foram as mais caras do CS. Hoje você consegue uma Medusa Fracture New a partir de 3.370 dólares. Mas como eu disse, por muito tempo, essas foram as skins de Alp mais caras do CS. Porque no dia 19 de novembro de 2019, chega ao game a Operação Teia Fragmentada. Que além de uma nova caixa, a caixa de operação, trouxe três novas coleções ao jogo. A coleção Norse, a coleção Kennels e a Saint Mark. Na coleção Kennels, tivemos a adição da Alp The Prince, que é uma WP bonita, é uma WP cara. Mas não chega a ser mais cara nem que a Medusa. O maior destaque dessa operação vem da coleção Norse. Eu tô falando da Alp Gangner. E desde que a operação lançou, o preço dessa skin não para de subir. Qual que é a pira da Alp Gangner que a fez ultrapassar até o preço de uma Medusa? Mano, na real, a Gangner hoje tá quase o dobro do preço de uma Medusa. Primeiro, ela caiu no gosto do povo. O diferente da Medusa, ela tem um escopo pintado. Ela tem uma arte que é bem detalhada. Ela tem uma ilustração feita nos detalhes, com escopo, cano, enfim, a Alp inteira pintada. É muito bonita. É uma arte diferenciada, que nunca vimos nada parecido antes no CSGO. Tem um efeito holográfico. Ou seja, a skin acaba reagindo com algumas cores diferentes, de acordo com a iluminação do mapa. E isso é muito, muito legal. Se você deseja ter uma Gangner Factory hoje, a mais barata que você vai achar, sairá por cerca de 6.300 dólares. Não é pouco. Isso que eu estou falando de uma 0.05, 0.06, lotezinho bad. Se você quer uma com dois zeros depois do ponto, uma 0.009, por exemplo. Pode preparar aí, pelo menos, 8.100 dólares. Passou a Dragon Lore? Embora essa skin tenha sido lançada em novembro de 2019, ou seja, quase dois anos atrás, o preço dela está subindo muito recentemente. Por quê? Até depois que a operação T.A. fragmentada acabou, nós sabíamos que depois de alguns meses teríamos uma nova operação. E ela veio em dezembro de 2020. Porém, não sabíamos quais coleções de skins seriam dropadas nessa nova operação. No passado, uma mesma coleção já dropou em mais de uma operação. E isso, sim, poderia acontecer novamente. Ou seja, a coleção Norse, Canals, Saint Mark, poderiam voltar em uma nova operação. Essa nova operação, como já disse, chegou em dezembro de 2020 e trouxe novas coleções. Control, Havok e Ancient. Ou seja, na teoria, se encerra ali, os drops das antigas coleções. Os colecionadores com isso, enfim. Os jogadores de CS ganham mais confiança pra comprar uma Gangner. Pois eles sabem que não terá um novo drop. Porque se tem um novo drop, dropa mais, o preço cai. Faz sentido. Agora que não dropa mais, pelo contrário. Galera, continua querendo ter essa skin. Ela é linda, ela é fenomenal. Não tem quem não goste. A demanda é alta, a oferta é baixa, o preço sobe, mano, no mercado. E o preço da Gangner continuará subindo. Mas isso não quer dizer que ela passará a Dragon Lore, porque a Dragon Lore também cresce seu preço. Ela também não está dropando. Se o drop de Dragon Lore volta, aí a Gangner pode empatar ou até ultrapassar. Quando a operação atual, a operação presa quebrada acabar, por um tempo, teremos uma estabilização ali do preço da Alp Fade, por exemplo. Que é da coleção Control, da Cassius Ray. E aí, quando sair uma nova operação, se essa nova operação tiver ali novas coleções, Talvez o preço da Alp Fade também suba. Porque é assim que o mercado do CSGO, em parte, funciona. Eu acho até engraçado. Aqui eu perdi dinheiro. Aqui eu não digo que eu perdi dinheiro, mas eu deixei de ganhar. Deixei de ganhar mesmo. Em fevereiro. Fevereiro ou março, cara? Não vou lembrar. Eu comprei uma Gangner Factory New 0.02. Eu comprei de um brasileiro. Eu paguei, na época, 18 mil reais. Exatamente, 18 mil reais. Fiz uma transferência, mano. Eu lembro que a época que eu fiquei com, nossa, um peso na consciência do caramba, mano. Me desfiz essa Gangner depois de um tempo. Acho que por 20 mil reais, 21, assim. Beleza, eu tive um lucro de 3 mil, tranquilo. Mas se eu tivesse esperado até hoje, eu poderia vender essa Gangner por cerca de 6.800 dólares. Que dá quase 40 mil reais. O Saulo, recentemente, adquiriu uma Gangner. Ele comprou do Gui. Acho que por 6.500 dólares. Pagou um valor bom, porque já tá mais caro que isso. Ainda mais a dele, que é 0.009. É um bom investimento pra quem tem grana. Eu sei que é um investimento alto. Mas você pode investir indiretamente na Gangner. Como assim? Comprando itens da mesma coleção. Da coleção Norse. Porque hoje só tem um jeito de conseguir Gangner. Contrato de troca. Então, se algum dia alguém quiser tentar uma Gangner no contrato de troca, ele precisa comprar a Negev Mejônier. Que faz parte da mesma coleção. Que é bem cara também. Mas pra conseguir a Negev, precisa da Algui da mesma coleção. E assim vai. Então, tipo assim, eu tenho a Desert Eagle Emerald Joy Mugan. Sei lá a pronúncia. É muito esquisito o nome dessa skin. Mas ela faz parte dessa coleção. E ela tem um subido de valor, né? Junto com a Gangner. Óbvio que em proporções diferentes. Mas tem. Quero muito uma Gangner. Saldo. Vamos fazer negócio. Manda essa daí pra cá. Brincadeira. Mas enfim, rapaziada. É isso. Outra skin que foi lançada em 2019. Lá na Operação T. A fragmentada que tem subido de valor. É a K47 Wild Lotus. Tá perto de chegar no preço da Fire Serpent Factory. Que hoje é a skin de AK mais cara do CS. Perde ali, óbvio, pra Blue Jam 661. Mas aí, tamo sendo um pouco mais específico. Tamo indo um pouco longe demais. Uma Wild Lotus Factory New. Hoje. Cerca de 4.750 dólares. A Fire Serpent Factory New e Start Trek. Que você encontra aí por. Cerca de 5.400 dólares. É isso, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Informativo sobre o mundo das skins. Falando sobre a Alp Gangner. Talvez um spoiler. Talvez uma skin aí que eu possa adquirir. No futuro. Não tão distante. Eu pretendo. Eu gosto da Alp. Já tive. Me arrependo de ter me desfeito dela. Mas é uma skin fenomenal. Lembrando aqui no canal. Cachorro 1337. Tô alguns dias postando apenas um vídeo por dia. Mas amanhã eu volto com os dois vídeos. E eu vou deixar aí na descrição. O link de como você ganhar skins de graça. Safe. Clica aí no link. É um videozinho. Aqui no YouTube também, meu. Passando uma calma. Muito importante pra vocês. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou. E aí